Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente na nossa série aqui de Ark Extinction e hoje é o grande dia, pessoal. Hoje a gente vai tentar domar o nosso primeiro dinossauro insano. Eu não sei o que vai ser ainda, mas provavelmente vocês já viram aí pela título ou pela thumbnail. Vamos ver o que vai ser. Bom, a primeira novidade que eu tenho é isso daqui, ó. Eu acabei de construir, é uma Kibble Table. Ela é bem baratinha pra fazer. Eu já vou mostrar ali como que faz, tá? Se eu não me engano ela vai madeira, pasta de cimento e metal. Ela é bem baratinha. E ela é basicamente uma mesa de rações, galera. Isso mesmo. Só que ela é bem mais facilitada, ó. A gente usa metal cru, no caso, pra fazer qualquer tipo de ração. Então isso faz com que a gente não precise ficar atrás de Prime, essas coisas aradas. Só que a gente tem que entender um pouquinho das coisas. Porque, por exemplo, pra gente domar, deixa eu ver... Um espino. A gente precisa de ração de ovo de Argentavis. E assim vai, né? Muda tudo. Eu, pra falar bem a verdade, galera, nem sei o que usa pra cada coisa. De qualquer forma, a gente vai ter que pegar um pouquinho de metal cru. Antes de mais nada, aqui não faz metal cru? Não. E outra coisa, galera. O sedativo e narcótico, a gente vai ter que adiar o projeto por um motivo, ó. Pra fazer o couro peludo, a gente precisa de couro normal. Só que não tá reconhecendo aqui na mesa. Não sei o que aconteceu, ó. Não funciona. Os outros, quando a gente coloca, ele acende, ó. Por exemplo, isso daqui. Esse aqui ele não reconhece, ó. Fala que tem zero. Então eu não sei o que aconteceu aqui neste caso, tá? Engraçado que só pro couro peludo isso tá funcionando. E por que o couro peludo? Porque a gente precisa dele pra fazer os cogumelos. Ou então, pegar cogumelo da natureza, né? Aí tanto faz. Só que eu acho mais fácil fazer nessa mesa, mas não vai dar. Beleza? Deixa eu ver se tem um pouquinho de couro aqui no nosso piteiro. Tem. Vamos ver se esse couro que tá nele vai funcionar aqui nessa parada. Às vezes é o meu couro que era meio zadaço, sei lá, né, véi? Se bem que juntou tudo, né? É, realmente não funciona. E o porquê? Eu não sei. Bom, outra coisa. Eu coloquei pra fazer muito, muito narcótico e não fez tanto assim. Mas tá fazendo. Tá fazendo mais de 500 cada mortário aqui. Então, a gente vai conseguir fazer alguns dardos. Aí, galera, eu fiz 12. É mais do que suficiente pra derrubar um dino que não seja a alfa, não seja nada. Então, tá tranquilo. Inclusive, ali tem um bronto, galera. Só que antes, eu queria sair aqui com o nosso trike, pessoal. Pra gente poder ver se a gente consegue semente de planta espécie X ou até mesmo os cogumelos. Nessa região aqui, eu acho muito, muito difícil ter. Ela fica mais em região pantanosa, onde tem mais aqueles musgos lá. Então, vamos ver se a gente acha aqui mais pra frente. Eu vou me arriscar um pouquinho, não tô nem aí, galera. Se morrer, morreu. Dane-se. Se bem que algumas coisas eu poderia deixar, né, se é assim. Mas dá nada, galera. Vamos que vamos. Depois a gente vê o que a gente faz aí, tá? Eu preciso de um farm bom, velho, de couro peludo. E com um trike não vai dar, porque couro peludo a gente pega de animais específicos. Geralmente de elefante, dessas coisas aradas aí. Então, vai ser meio tenso, galera. E nessa região aqui, não adianta, velho. Também, pelo que eu tô vendo aqui, não vai ter o que eu quero. E o que eu quero é o cogumelo e a flor rara lá. Não é nesse tipo de mato que a gente pega, infelizmente. Eu vou batendo em tudo aqui pra vocês verem. Mas não é aqui. Eu tenho certeza que a gente não vai pegar aqui. Mas em região pantanosa, a plantinha que pega, inclusive, é diferente. Ela fica meio que na água. Puxa vida, que triste, galera. Nem se a gente tomasse um bronto aqui não iria dar certo. É. Cara, também não adianta ir tão longe assim, né, velho. Eu vou ter que dar um jeito, galera, de ver esse farm aí, como que a gente vai fazer. Mas já adianto que não vai ser fácil, tá? O couro peludo até... Tá, beleza. Mas e a semente espécie X? A gente vai ter que pegar um quetzal e levar um quilo pra farmar em algum lugar. E isso, de fato, é um pouco perigoso, velho. Então, eu acho que a princípio, galera, não é nem essa questão. Eu vou ver se eu empresto em algum sedativo e narcóticos. E a gente dá uma improvisada por enquanto, pelo menos. Cara, que viagem é essa que tá rolando aqui? É impressão minha ou temos uma guerra de trikes? Ah, na verdade são os NPCs aqui, galera, ó. O louco, velho! Corre, velho. Esses NPCs são muito do mal. O espino tá ali, galera. O espino tá ali. Cuidado, cuidado. Rapaz, o espino tá ali. Tá, depois eu vou ter que ver alguma forma de atrair esse espino pra perto da nossa base porque eu quero pegar esse danado. E eu já sei que ele é feito com ovo de Argentavis. Isso vai facilitar bastante pra gente conseguir pegar ele. Tranquilo como um esquilo insano. Ai, ai. Cara, só faltava aquele couro funcionar aqui. Ia ficar tudo sossegado. Mas eu acho que o mod tá bugado, velho. A única explicação que eu vejo pra aquilo é o mod bugadinho, né, galera? Então a gente vai ter que atrair esse espino. E eu acho que uns dois ou três tiros aí bem dados nele já derruba ele tranquilamente. Se a gente puxar ele pra essa ilha é suave. O empecilho que a gente pode ter são os NPCs, galera. Que são bem OPs, né? E sei lá, só se a gente tamasse um. Não é o caso, né? Mas de qualquer forma... Beleza. Vamos que vamos. Eu vou então direto agora com o meu piteiro ali buscar um pouquinho de metal. Bacon's Extreme. Hello. Grande. Bacon's Extreme, hein? Opa. Opa, opa, opa. Hello. Vamos lá. Peguei aqui as Narco Berries. E eu já... Eu tenho que fazer esse estoque de... Eita, nós. Travou tudo. Tenho que fazer o nosso estoquezinho aqui, galera. De Narco Berry. Insano, velho. Sempre vou ter que pegar essa parada porque é importante pra caramba. E vamos pegar esses narcóticos, galera. Já vou ficar com eles na mão. Caso a gente precise, a gente já usa. E tal, tal e pá. Beleza? Simples assim. Tá faltando mais alguma coisa? Eu acho que não. Vamos embora, velho. Simbora. O bom é que se a gente pegar aquele espino, a gente já pode usar ele pra farmar algumas coisinhas aí, né? E ó, o melhor e mais barato farm... Eita, o que aconteceu, galera? Que isso? Que susto. Ah, não, velho. Só que me falta cair o server. Não. Não fala isso pra mim. Travou, galera. Aí, galera. Voltamos. Na verdade, aquilo lá, o que aconteceu foi um bug, velho. Eu não sei que tipo de bug, mas a gente tava no ar. Sei lá. Enfim. Vamos pegar um pouquinho de metal aqui. Conversando com a galera. Vamos que vamos. Nessas montanhas aqui... Tem metal, né? Pelo menos eu peguei metal por aqui no começo da série. Parece que tá vazio agora. Não me assuste, jogo. Eu acho que são das maiores aqui, né? Eita, tá cheio. Esses dinos ladrão aí, galera. Esses aí roubam tudo, velho. Toma cuidado com eles. Cadê os metais, galera? Aê, achei uma cheia de metal aqui. Margas Vilhas. Beleza, vamos pegar tudo. Rouba tudo. Opa, vamos pegar com a picareta, lógico. E assim, cada 25 metais vão fazer, então, uma ração. Vou pegar bastante aqui. Não só pra fazer ração, mas depois a gente queima o que sobrar e vamos ver. Esse nosso farm aqui, ele é pequeno, por enquanto. O ideal é ter um anquilo, né? Como sempre. Se bem que eu não tô vendo anquilo por aí, velho. Até agora eu não vi nenhum anquilo, não. Vacilando aí, não. Mas de boa, né? Mil metais já é bem fácil de pegar uma região aqui bem tranquila, que não tem ameaças. Pelo menos, por enquanto, eu não vi. Nada. Na verdade, eu vi uma mantícora ali, né? Ali embaixo hoje. Mas ela não vem aqui pra cima, não. Se vier também, eu tô ferrado. Mas é isso, galera. Eu acho que tá bom já de metal, senão eu não vou conseguir levar isso. Eu acho que o piteiro nem tem tanto peso também. Deixa eu ver. Vou ter que até dar um toquezinho aqui no nosso peso. Se bem que o piteiro aguenta bem mais peso do que eu, né? Piteiro, valeu aí. Já tá ótimo o seu trabalho. Vamos ver se a gente consegue, então, dar um jeito naquele lindo espino, porque ele vai fazer toda a diferença na nossa base, sem dúvidas. Sem dúvidas. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui o nosso barco. Opa! Olha o nosso trike levando dano ali. Mas é um bonachão mesmo, ó. Se continuasse, ele ia morrer sozinho, né? Pior que ele tá quase morrendo, galera. Como assim? Como assim, véio? É dilo ainda, fala sério. Pô, trike, você é vacilo também, hein, véio? Ficar ali paradão, tomando dano. Viu, galera? Por que é importante a gente guardar ele na garagemzinha aqui? Ele tava fora, mas o dilo foi empurrando ele. E ele aceitou a porrada do dilo. Aí não. Inclusive, deixa eu até aumentar a vida dele. Pra que não aconteça isso mais. A gente não corra riscos. Para de pular. E vamos para o que interessa. Tem um ovo ali, mas eu não vou usar esse ovo pra nada. Carboname, sai da minha frente, por favor. Ai! Meu Deus do céu, galera. Nossa, tá travando muito. Rapaz, tem uma piranha atrás de mim. Essa piranha é chata. Oh! Consegui pular direto. Beleza. Beleza. Esses metais eu vou tacar tudo aqui, véio. Depois eu vejo o que a gente faz. Bom, a gente precisa então do ovo de argentaves. Vamos ver se a gente acha. Argentaves. Opa! Flor rara, galera. Dá pra fazer muitas. E cogumelo também. Caraca! Pô, perfeito. Então, vamos fazer aqui uns 10. Eu não sabia, galera. Então, o negócio vai ser farmar metal agora. E aqui de argentaves vamos fazer umas 10 também. Eu não sei quantos que vai usar. Eu acho que nem tanto, né, galera? Estou exagerando aí nas coisas. Que loucura. Lembrando que a ração estraga, né? Se a gente deixar parada aí. Nossa, eu fiz 30 flores. Ah, cada uma faz 5. Então, por isso que ela é um pouquinho cara, né? E está fazendo ao mesmo tempo a ração e a flor. Muito bom. 50 flores raras. Eu vou conseguir fazer o sedative. Que ótimo. Ó, cada um vai fazer 5 também. Pô. Nossa. Agora eu vi vantagem, velho. Então, vamos lá. Sedative. Vai precisar então de cristal. Puxa vida. Cristal vai ser uma coisa... É uma coisa meio escassa que eu tenho aqui. Eu tenho muito pouco cristal. 130. Eu nem lembro onde que eu peguei esse cristal, por sinal. Mas é bem pouquinho que eu tenho, né? Realmente. Narcótico. Vou ter que pegar ali bastante também. As rações já vou botar aqui no meu inventário. E GG, galera. Está aí o cogumelo. Só falta o narcótico, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui. Exatamente. 50 para cada. Vai ser moleza de domar esse espino, velho. O mais difícil, para vocês terem ideia, vai ser trazer ele para algum lugar, né? Tipo, arrastar ele. Tirar do meio daquela bagunça que ele está de NPC. Porque com NPC, galera, não se brinca, tá? Fica a dica. Bom, sedative. Vamos fazer aqui, ó. Um? What the fuck, velho? Nossa, vai 40 cogumelo raro, velho. Sério mesmo? Ah, mano. Faz mais aí cogumelo raro para nós aí. Depois eu vou pegar mais metal lá. Mas acho que um é para dar já, galera. Também a gente não vai usar mais do que isso, né? Bom. Vamos arrumar as coisas por aqui então, galera. Vou colocar aqui no número 4. A carne vai para o número 5. Esse fio fica aí, beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu não vou conseguir puxar ele. Não sei como que eu vou fazer isso. Vou ter que dar uma bicada nele, galera, para ele vir. Vamos ver. Pior que o único espino que está aqui, ele já está tretando com o tubarão, velho. Então, ó. Ai, caramba. Que medo que ele me derrube daqui. E aqui tem muito NPC e é perigoso ficar lidando com NPCs, né? Para de tretar com o tubarão, meu filho. Oh. Como que eu vou atrair esse maluco para cá, galera? Deixa eu ver. Aí, consegui dar uma mordida nele. Será que ele vai agrar em mim, como falam, né? Ah, mano. Ele vai morrer já. What the fuck? Que espino molengo, galera. Really? Bom, pelo menos ele está fugindo. Ih, mas as piranhas vão detonar ele. Se bem que se ele bater em alguma coisa, ele meio que regenera a vida, né? Se ele comer alguma coisa. Pô, galera. Mas está muito fraco. Muito fraco. Esse Dilo eu tenho que matar, porque senão ele vai ficar enchendo meu saco aqui. E não foi eu que dei aquela porrada que ele sangrou, galera. Pô, meu pterô, ele dá 200 de dano, né? Ele está bem pertinho. Pô, se não fosse o Dilo vacilo aqui, velho. Sai, mano. Sai, mano. É a hora certa para a gente matar ele. Derrubar ele. Mano, sai. Sai. Mais uma mordida. Aí, já era. Ah, mataram ele. Oh, que beleza, hein? Nossa, quando eu vou fazer a parada, matam o bicho. Que beleza, hein? O nosso espino já era. Bom, a gente vai ter que procurar alguma coisa por aqui, velho. Porque também a gente não pode ficar loucão indo muito longe. Dá uma farmadinha, pelo menos, né? O espino era bonitinho, galera. Cara, e pior que tem que ser espino. Eu fiz um monte de prime lá. Um monte de ração, não sei o quê. Que coisa, não? Vamos procurar aqui por perto, galera. Deve ter algum Dino carnívoro boladão, né? Para a gente pegar. Quanto mais perto, melhor. Eu tenho prime, se for o caso, então. Tenho muita prime? 20? Mais 300 carnes? Dá para domar qualquer coisa, né? Tem esse bicho novo aí. O que mais que a gente tem lá para frente? Ali é o local que spawna o espino. Então, se mataram esse, dificilmente vai aparecer outro. Aqui para frente tem carno. Tem essas coisas diferentes assim. Né? Mas, mas... O ideal seria a gente pegar de cara um Quetzal. Porque o Quetzal a gente pode ficar em cima dele na plataforma, né? Dando uns pipoco louco aí. Aqui já é mais tenso porque a gente tem que descer, né? Pô, velho, nem nessa ilha aqui. Essa ilha aqui eu pretendo me mudar para ela muito, muito no futuro aí. Quem sabe, ó. Fazer um paraíso por aqui, galera. Seria bem da hora, né? Mas também acho que não tem nenhum carnívoro por aqui. Pelo menos não pela praia, né? Puxa vida. Que tenso. É, galera. Vou dar uma vortinha aí. Vamos ver o que a gente acha de bom. Pessoal, achei mais um espino aqui. E deu mó trabalheira para achar porque... Não sei, velho. Tá bem pouco os dinossauros aqui. Mas, enfim. O que eu posso falar a respeito dele? Não é o dinossauro dos sonhos, longe disso, né? Mas eu acho que é um bom começo já. Sem dúvidas. E eu tô com um certo receio porque eu não sei se com um tiro ele vai cair. Se é dois, se é três. Então, é bom a gente pegar certa distância. E, velho, vamos mandar bala. Ali tem uns dinossos mais perigosos mais para frente, né? Olha que chique esse sniper, galera. É a primeira vez que eu vou dar um tiro com ele. E vai. Dois. Já caiu, galera. Você é louco. O bagulho aqui é insano. Rapaz, vamos logo que tem uns carnívoros aqui perto, velho. Não dá para brincar, velho. Eu nem armadura não tenho, para vocês terem uma ideia. Come ração, filhão. Cadê? Ai, eu esqueci do sedativo e narcótico. Eu esqueci. Você tá brincando comigo que eu esqueci, velho. Não, galera. Só se eu deixei no dino. Eu fiz a parada e não trouxe, galera. É brincadeira? Pô, velho. É o seguinte. Deixar metade das rações e vou tentar ir buscar lá, velho. Não é possível. E eu já... É aqui pertinho, galera. Então, por isso que eu tô me arriscando. É aqui pertinho? Tô mais perdido que segue em tiroteio agora. É, não é tão pertinho aqui. É a base do Pedrão ali, ó. Insanão. Não é tão perto assim, galera. Mas também não é tão longe. Eu acho que quando a gente chegar, ele já vai estar tamado. Mas beleza. Pelo menos a gente economizou alguma coisa, né? Eu dei dois tiros, galera, com a nossa sniper. E o bicho caiu mansinho, velho. Tranquilinho. Boladinho. Cadê o nosso barco, velho? Tá ali, ó. Eu esqueci, velho. Brincadeira mesmo, hein? Aí. Piteira, ele pousa até aqui embaixo, velho. É até melhor quando ele pousa aqui. É aqui que faz o sedativo? Exatamente. Tava aí, ó. Só esperando a gente buscar. Bom, vamos voltar lá então, galera. Sem mais delongas. E a gente vai aproveitando esse caminho pra observar o cenário, né? Pra dar uma olhada nos dinos, pra ver o que tem de bom. Esse espino que eu tô pegando, ele é um quebra galho. Porque ele não tem nada de especial. Ele não é um alfa. Ele não tem superpoderes. Superpoderes é boa. Mas eu acho que ele vai conseguir dar conta do recado aí por um bom tempo, tá? E eu acho que o próximo dino que a gente tem que obrigatoriamente pegar é um Ketzel, galera. Não tem. O Ketzel é muito importante pra nós. Bom, acho que ele tá por aqui, né, pessoal? Deixa eu ver. Exatamente. Tá aqui. Será que vale a pena usar o sedativo? Ele tá comendo já, ó. Deixa eu ver. Ah, vale a pena sim, galera. Vai demorar um tanto ainda. Então já vai, velho. Já vai, 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 vai. Ficar montado aqui pra não correr o risco. Yo! O espinossauro monstro, galera. Olha aí o bichão. Cê é doido mesmo, hein? Bom, ele tá me seguindo. Agora a gente vai ter que ir com muita calma, velho. Com muita calma. Ele é insanão, né? Ele não tá nem aí pra nada. Mas eu vou de boazinho aqui, pessoal. Ele vai me acompanhando. Deixa eu ver uma coisa. Ele não é tão rápido quanto o piteiro, óbvio. Mas ele consegue acompanhar de boa a gente aí. Eu vou levando. Aqui na água, não sei como que vai ser. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele atravessa a água de boa. Se for GG, né, velho? Ah, ele é um grande nadador, né? Esqueci desse detalhe. Bom, então é isso, galera. Quando estivermos lá na base, eu volto. E olha só se não deu tudo certo. Ué? Ué, vacilo. Que susto. Já só porque eu tava contando vantagem aqui, já que você tinha chego com sucesso. Bom, galera. Tá aí o espino surgindo da água. Eu vou mandar ele parar de me seguir. Fica aí. Eu vou trazer esse piteiro meu que tá por aqui, ó, perdido. E você não sei o que você quer da vida, né, piteiro? Venha. Venha, venha, venha. Venha, você vai ficar aqui. Ele deve estar ali por algum motivo, né? Acho que algum bicho atacou ele, sei lá. Mas ele é fraquinho. Pô. Mas eu acho que agora a gente já tem até condições de fazer outra cela pra ele. Eu só não fiz porque eu não podia, né? De qualquer forma, vamos lá. O que a gente precisa, galera? Uma cela de espinossauro. Nossa, ele é level 700, pessoal. Vamos ver os status. 15 mil de vida. Filezinho, galera. Gostei do espino. Gostei do espino. Ele tá legal. Ó, ó. Tá bravo. Caramba. Caramba. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer tudo o que a gente precisa. Primeira coisa, deixa eu até upar um pouquinho de level pra mim aqui. Colocar peso, velho, que eu tô lamentável em peso. E vamos ver aqui a cela do espino. Mesa de ferreiro. Show de bola. Ah, cela de piteiro. Onde que faz? Precisa de fibra. Pior que eu perdi minha ferramenta de fibra, velho. Deixa eu ver aqui a foice. Precisa de madeira e couro. Couro eu tenho. Madeira eu tenho. Vamos fazer uma ferramenta dessa que eu tô precisando. E o que a gente ia fazer? Espino. Tá, essa daqui. Precisa de fibra, pasta de cimento, pélulas de sílica. Pasta de cimento eu tenho na mão. Pélulas de sílica eu tenho também. Só a fibra que eu não vou ter. Eu vou pegar rapidão. Pega tudo aqui, não dá nada, velho. Essas pérolas aí é moleza de conseguir também. Fibra, velho. Quem diria? Faltando fibra de novo. Calma aí, calma aí, dinos, que a gente já resolve a treta aí de vocês. É 250, né? Vou pegar um pouquinho a mais só pra deixar lá. Ô, desculpa aí, piteiro. Fui sem querer. Pior que sangrou, velho. Ele é tão frágil que ele sangrou. E o pteranodon, o que você precisa? Couro. Tirei o couro e não fiz a parada. Tudo bem. Vamos aí. Primeiro eu vou fazer a cela do espino, que querendo ou não, ele é prioridade aqui neste momento, né? Ok, vamos pegar o couro então pra fazer a nossa cela do grande... Do grande piteiro. Mano, faltou fibra agora. Você tá de brincos comigo? Tá, pega a fibra. Pega a cela, pega a fibra e faz uma cela de piteiro. Aleluia, irmão! Caramba, ô, celinha complicada de fazer. Só que não, né? Galera, esse espino aqui é meio feião, assim, em questão de estética. Não que ele é feio, mas ele não é dos espinos mais bonitos que a gente já viu por aí. Mas ele é top, galera, ele é top. Ele é muito top. Esse piteiro eu vou deixar lá no barco, porque já sabe, né, galera? Às vezes eu passo cada apura aí por causa de piteiro, que vocês não têm noção. E depois eu vou ter que colocar mais vida aí, sem dúvida, nos piteiros e... Não só vida, mas como comida também, né? Só que essa comida vai ser tranquila, que agora que a gente tem um... Ih, rapaz, ele não tem peso pra me erguer. Mano, você vai ter que ficar aí até você... Opa! Bom, como a gente tem um espino agora, galera, carne e couro vai ser a coisa mais fácil que a gente vai ter. Sem dúvidas. Aumentar a estamina dele, show. Isso! Ó, sua primeira presa, um grande parasauro. Vamos lá. Vamos lá. Ele é pesadão, galera. 500 de dano, não é muito, não é muito. Ok. Mas já gostei. Com certeza, né, velho? Ah, ele tem 150 de peso, mas nunca que ele vai me carregar, né? Vamos lá. Esse daqui, o peso tá de boa, a velocidade eu vou dar um toquezinho. Aí, 137, eu acho que já tá de boa. Vamos fazer uma limpa aí nessas ilhas, galera? Vamos aí, espino. Ó, já ficou mais rapidinho, gostei de ver. Na água ele é super rápido, isso é muito bom. E o dano dele é pequeno, né, galera? 300, 500. No princípio é bem pouco, mas a gente vai aumentar isso aí. E aí, e aí, mano? É bem baixo o dano dele, velho. Isso porque ele tem 1000% de dano, mas e agora? 3.000. Já é pra dar o triplo, pelo menos, né? Beleza, que beleza. Grande espino, vamos aí. Ainda tá lento, velho. Espino é pesadão, né, gente? Aê, 1.500. Agora sim, velho. Agora tá ficando bonito. Ó, na água ele parece que se solta, né, galera? É bem mais rápido na água do que no chão terrestre. Vamos matar aqui um strikezinho pra dar aquele XP que a gente já conhece. XPzinho bolado, né? E carne, velho. Nossa senhora, quanta carne que eu tô pegando. Filhotinho pra dar prime aqui, ó. Nossa, quanta carne, velho. Cê é louco. Tô pegando de tudo, velho. Queratina, couro. Muito bom, muito bom. O farm tá bolado, velho. Sem dúvidas. Vou upar um pouquinho da saúde dele porque é importante também, né, pessoal? Colocar aqui, ó, 100k de vida nele. 150, velho. Não vai dar? Não, não vai dar. Nossa, ele tá morrendo agora só porque eu upei tudo isso. Tá comendo. E é isso, galera. Já fizemos a limpa aqui nessa pequena ilha. Estou muito feliz com a nova aquisição aqui, digamos assim, né? Agora a gente vai tá tranquilo, velho, pra matar qualquer predador nosso, velho. Vamos upar o quê? Dano, sem dúvidas, velho. 4600 agora. Já deve dar uns 2.000 aí na mordida dele, velho. Vamos ver, ó, esse bichinho que é o bichinho ladrão, ó. Toma o seu e eu, ladrãozinho. Será que ali tem alguma coisa? Tem uma ilha ali que é a ilha dos NPCs, mas lá eu prefiro não mexer muito, galera. Sinceramente. Os caras lá são meio fortões, então... Sei lá, vai que eles começam a seguir a gente e aí não vai dar muito certo. Pelo menos não por enquanto, né? Se bem que eu já tô com 5.000% de dano, velho. A vida do Espino aí já se recuperou, eu vou lá, velho. Ah, mas eu vou pegar esses NPCs agora mesmo, velho. Bora. E o Espino... Ah, pronto aqui. Nossa, XP garantido, galera. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Tem Dodôzão Elite aqui, ó. Delícia, hein? Toma! Ó, o Dodô não morre, velho. O que que é isso? Morreu, morreu. Vamos colocar dano. Agora é puro dano, velho. Tem um Dodôzão grande aqui. Aliás, um Dilo grande aqui, ó. Qual é, Dilo? O que que você tá bloqueando aí, meu filho? Esse Dilo aqui é mais forte que o normal, galera. Ele é aquele Elite, né? Na real. E ele é capaz de desmaiar o meu dinossauro. Eu tô com medo. Aê, era um Alpha, velho. Era um Alpha. Opa, consegui... Alpha Prime Hide? Sei lá que porcaria é essa. Isso aí usa pra fazer a cela dos Alphas, galera. Legal, legal. Pelo menos a gente já matou o nosso primeiro Alpha aí. Muito bacana. Olha quanto dano na tela. Meu Deus. Meu Deus. Olha quanta carne crua nobre. É muito nobre. Vai lá. Isso, Espino. Come tudo. O bagulho tá louco, hein, galera. Ó, peguei 400 dessas raids aqui, ó. Prime Hide. Perfeito, né? Ih, ó. 9 mil de dano. Cadê esses NPC, velho? Eu tenho um medo só dos NPCs, galera. Que eles tacam em flecha de torpor. Daí... Fogo, hein. Daí vai ser fogo na roupa. Mas vamos. O máximo que vai acontecer é a gente morrer e voltar dali e dar um jeito, né? Se eu não me engano, eles ficam naquela ilha pequenininha ali, ó. Ou nessa grande. Eu acho que é aqui. Exatamente. Ó, eles ali, ó. Ó, ó. Mata! Mata tudo! Matei, galera. Os dinossauros eu matei. Será que eu matei eles? Cara, eu matei todos eles, gente. Eu acho, pelo menos. Eu matei os NPCs, galera. Boa. Vamos ver o loot aqui, ó. Cara, tem roupa que eu não tenho. Boa. Essa ração provavelmente vai estragar, então nem vou pegar. Carne. Não vou pegar, não. Um compzinho. Pô, esperava um loot melhor dos NPCs, galera. Sinceramente. Eles nem são tão fortes, galera. O próximo que eu vou achar, eu vou tentar domar. Isso que eu vou fazer com eles. Que agora a gente tem o nosso grande sniper boladão, velho. Vai ser moleza. Bom, galera. Vamos voltar pra casa. Parece que o Spino entalou aqui. Loucura. Ó, por baixo d'água. Ele é muito mais rápido. O nosso grande Spino, então, ele vai ficar aqui pra fora da base. Eu vou deixar ele no modo neutro. Tá? Caso alguém venha atacar, ele vai correr atrás e vai matar. Então, vamos lá. Onde que é isso? Comportamento neutro. Beleza. Esse piteiro é uma coisa, né, velho? Tem que aumentar o peso dele. Mesmo assim, não vai dar, né, velho? Pra gente montar nele. Pô, velho. Esse é um vacilo, hein? Isso não carrega nada, meu filho. Se bem que ele tá indo, mas... Essa velocidade aí não vai ir embora nunca, né? É. Esse piteiro, coitado, vai ter que ficar por aí um bom tempo. Até ele conseguir me levar, né, gente? Eu tô upando o meu peso. E o nosso grande piteiro, que é o nosso grande parça aqui, vai ficar com a gente lá no barquinho, sem dúvidas nenhuma, tá? Fica aqui. Esse aqui, galera, é o velho de guerra. E... Ele vai até o fim da série, hein? Pode crer que vai. Bom, tenho muita carne que eu peguei, 17 mil carnes. Vamos pegar essa Prime Ride, mais esse couro aqui também. Essa parada aqui também pega, velho. Eu tô ficando com fome. Mas eu tenho comida aqui, tá tranquilo. Oi! Meu Deus do céu! Sobe no barco. E eu vou tentar fazer mais uma coisinha, galera, naquela mesa lá. Às vezes é essa Prime Ride que tava precisando aqui, a gente não sabe, né? Então vamos ver, ó. É, na verdade ela nem entra ali. Mas beleza. Ai, ai, vamos ter que fazer muita carne podre com isso daqui. Caraca, velho. Bom, essa Prime Ride eu vou deixar estocada aqui, galera. Não sei nem o que fazer com ela. Na verdade a gente vai fazer as celas dos alfas, né? Então eu vou deixar... Acho que na Workbench, não sei. Pode ser. Beleza. E essa roupa eu vou usar. Nossa, que roupa, hein, galera? Pô, não tinha nada melhor pra gente usar, não. Depois eu faço uma roupinha pra mim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Então eu espero que vocês tenham curtido. Ah, spawnou mais um Bronto ali, velho. Que sacanagem. Tá, eu vou dar um bônus pra vocês aí, velho. Que eu acho que vai valer a pena. Olha o cachorrão aqui, ó. Deixa eu ver se ele upou. Quero muito que você upe, eu quero tirar você daí, rapaz. Bom, bônus, galera. Vamos pegar aquele Bronto que spawnou ali. Bronto eu não perdoo, porque Bronto é XP na veia, né? Vem cá, Bronto. Deixa eu contar uma coisinha pra você aqui, Bronto. 4 mil de dano. Muito bom. Olha quanta carne, galera. 2 mil carne só de um Bronto. E eu acho que a gente já upou todos os levels desse Spino. Ele não ficou um Super Spino, né? Mas vai quebrar um galho aí, sem dúvidas. Pra gente matar uns bichinhos por aí. E, pessoal. Ó, que bonitão, hein? Que bonitão, hein? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Não esquece aí do like, se vocês curtiram, né? A gente se vê na próxima. E eu acho que no próximo vídeo, galera, a gente vai ter que pegar um Ketzel pra tentar dar um rumo melhor aí pra série, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Falou.